E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Vocês estão de boa? Eu tô ótimo, velho. Eu tô de boa, pá. Não, 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 não. Caramba. Hoje, galera, nós estamos muito de boa. E você, meu amigo, você vai ver, você vai ficar de boa hoje, sabe por quê? Porque hoje é o desafio do beijo. Isso mesmo, galera. Hoje eu tô aqui com meus amigos, eu tô aqui com a Gabi, eu tô aqui com o Eduardo, eu tô aqui com o Deutinho, tô aqui com a Bruna. E a gente vai fazer o desafio do beijo. Como que vai funcionar? Tem uma mesa quadrada aqui em casa, que tá ali no fundo, que a gente vai colocar um litro em cima dela e vai rodar. Na hora que a garrafa parar com a tampinha apontada pra alguém, esse alguém tem que aceitar o desafio do beijo que a pessoa do lado oposto da garrafa pedir pra ele. Por exemplo, se a garrafinha rodar, cai na tampinha pra mim, apontado pra Bruna, eu tenho que pegar e fazer o desafio do beijo pra Bruna. A Bruna vai ter que beijar alguma coisa. Vou lembrar desse vídeo aí, mano. E aí, vocês estão animados pra isso aí? Eu tô com medo, rapaz, animado. Já tô com medo de beijar o dentinho, essa coisa dele. Como que você tá com medo, meu filho? Você tem que estar animado. Mano, eu tô com medo. Já tô com essa ideia na cabeça aqui. Olha lá, viu? Por isso que eu tenho medo. Ele é louco, velho. Por quê? Porque você é louco. Relaxa, mano. Beija meu dedo do pé. Não, 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 não. Aí é demais. Tá, talvez. Posso te pedir. Credo. Não posso te pedir. Eu só acho que tem que filmar o dedo do pé do Mike. A unha tá maravilhosa. Não, Mike. Só na hora, só na hora. Tá bom. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos começar aqui, então. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também segue a gente, ó, no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue geral lá pra você ficar ligadão aí em tudo que tá rolando por fora dos vídeos que eu sei que vocês gostam. Bom, agora vamos nos posicionar naquela mesa, gente? Vamos rodar essa garrafinha. Aí, aí, aí. Essa eu quero ver. Bom, tamo aqui, ó. Essa é a mesa. Tá todo mundo posicionado, tá ligado? Vamos rodar esse aqui. E, igual eu falei, esse lado aqui é o lado da pessoa que tem que cumprir o desafio ou então paga o mico. Caso a pessoa não querer cumprir o desafio do beijo, ela vai ter que pagar o mico. E esse lado aqui é a pessoa que faz o pedido, que vem aqui, ó. Se cair aqui, eu mando pôr ele no arco, beleza? Então, pronto. Vamos lá pra dar um parzinho pra ficar mais fácil. Bora, 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 bora. Ó, rodando, hein? Rodou, rodou. Nossa, mas... A Bruna... A Bruna pergunta pra Gabi. Qual que é o desafio do beijo que você tem pra Gabi? Ô, Gabi, você paga o mico. Tá. Beijo, gente. Beija a roda da Zemil. Vai beijar a roda da moto. Sabe por quê? Porque o pneu tá carento. Não, coisa não, pai. Melhor, eu ia falar o quê? Beijo, gente. Acerto. Vixe. Tá vendo? Então... Gente, não, né? Não tá rolando o beijo. É melhor. Pode beijar a irmã, hein? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, que pneu bonito. É, beija do lado sujo. Não, beija do lado sujo. É, delícia. Vamos voltar pra mesa, gente. Vem cá. Agora, mano. Vamos rodar mais uma vez, tá ligado? Agora, Gabi, você roda. Porque você pagou o desafio. Aí, para pra mim. Ah, se parar vai ser legal, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Ai, gente, eu sei. Você quer que eu te vim? Pode deixar pra você. Não, vou deixar pra você. Depois também. Deixa eu pensar. Pensa, Tentinho. Pensa. Só não pensa em uma coisa muito alta que eu não alcanço, tá? Não, não. Vai perder. Vai perder. Vem, cara. Não, eu tô aqui. Beija aquela luva ali pra mim, ó. O Mike deve ter usado aqui, então. Você não é o que eu ia fazer. Beija aquela luva. Eu vou escolher. Não, pera, pera. Não. Vocês estão vendo, né, mana? A luva de limpeza. Quer escolher? Ah, eu escolho. Ah, deixa eu escolher. Ah, o Mike, ele escolheu a mais limpa. Ah, o Mike colocou. Beijo aí. Ah, ele especificou o lugar? Ele especificou o lugar? Eduardo, quando parar aqui eu e você, daí você vai ver, tá? Já começou a terra. Vai dar treta. Vai dar treta. Pula, 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 vai, vai, vambora. Agora é a Bruna. Bruna pagou o desafio. Bruna roda. Vai. Rodando, rodando. Ai. Eduardo me pergunta. Ah, mano, eu vou esperar o desafio dele, né? Eu não vou pagar o mico aqui. Beijo, amigo. Ah, beijo. Beijo. O que você quer que eu beijo, Eduardo? Que nojo. Ai. Deixa eu te sentar aqui. Beijo, pé da Bruna. Você tá bonitinha, hein? Ah, para, Mike. Meu pé tá mais bonito que o seu, filho. Ah, mas aí é certeza, rapaz. Você tá doido? Tem terra no pé dela, mano. Que terra? Não, não, não. Tem chulé. Será que tem chulé? Não tem nada para sujar um pouquinho, não? Ela passou talco no pé, mano. Só um beijinho, né? Aonde? É aqui, na unha? Na ponta do dedo. Você dá uma chupadinha. Para, Mike. Tem na chupadinha. Eu duvido, Mike. Só uma chupadinha no dedo. Beijinho. Espera que caiu para ele. Você vai ver. Eu vou arrumar para a cabeça dele. Você fica vendo. Vou arrumar para a cabeça dele. Vamos rodar aqui. Eu rodo, né? Na verdade. Porque eu perdi a última. Então, eu que rodo. Você, amigo, é a minha vez? Pode, amigo. Já que é a minha vez. Bora. É para a Gabi. É para você? Oi? Eu acho que é para você, Deng. Não, ela já me desafiou. Eu acho que é para você, Deng. É para você? É para você? É para você. E por que você faz isso, com ele, cara? Vai fazer o quê? Vai assar. Eu quero ver agora. Eu quero ver se você vai arregar. O quê? Beija o dedo do Mike lá. Daí? A unha do pé. A unha do pé. Nossa, olha. Pode. Me dê. A hora que você mostrar o seu pé para ele, você vai... Nossa, eu posso correr, gente? Eu posso correr, galera? Você cortou, Mike? Porque ontem estava pior. Ontem estava pior. Não, pode beijar certo. Pode beijar certo. Isso não é pico. Onde estava pior? Aonde, mano? Eu estava aqui na piscina, a Bruna viu minha unha e falou, corta a unha. Eu falei, beleza. Eu cortei, né, mano? Aí foi nisso que ele bolou isso aqui, para nós encerrar. Por isso? Por isso? Olha, Deng. Seguinte, você pagou o seu desafio. Você tem o direito de rodar. Vai. Roda, Filipe. Você tem o direito de rodar. Ai, ai, ai. Marca aí. Marca. Não é eu. É você, Eduardo. É você. Pergunta para ela. É você. Beijo, amigo. Beijo ou qualquer coisa para o lado de consequentes? Hã? Se eu escolher beijo, depois eu posso carregar para consequentes? Pode, pode, pode. Pode? Não sabia disso não, hein? Vamos criar o sangue aqui. Vamos criar. Vai, amigo. Beijo. Beijo. Dá um beijo na boca. Quê? No rosto, relaxa. Alô. Ia, rapaz. Já ia virar, já ia virar, já ia virar, já ia virar. Só ia virar. O negócio aqui está ficando um problema, hein, galera? Beijo com a amiga no rosto. Fui de boi, fui de boi. O que é que está acontecendo? Ela está pagando uma coisa para você? Pode ir? Pode. Então vai. Nada a ver. Mas que... Só eu que não caio, ó. É tipo ele beijar alguma coisa bem... Não, Bruna, para. Ele te deu a luva de lavar... Eu acho que ia ter que beijar a meia do Mike. Ah, mas eu sempre pedi... A meia pela ação, né? A meia... Tá pronto? Tá bom. Gostou do beijinho na meia? Não. Cheguei no gostinho, estava bom? Gostinho de sucesso, vai. É, então vai, roda isso aí. Olha, não, agora eu vou falar para você, se esse vídeo não dá 100 mil, eu vou ficar bravo, hein? Eu vou ficar bravo, vou ficar bravo. 100 mil likes, 100 mil likes, 100 mil likes, hein? Não deu bom, hein? É aqui, é você. Você pergunta bem. É, a Gabi, hein? Não, a Gabi está aqui, né? Não sei. Vocês se viram, daqui para lá é seu. A Gabi está aqui, ó. Vocês se viram. Eu pergunto para você? É. Beleza, então. Então você quer cumprir o meu desafio do beijo, Eduardo? Você confia em mim, Luiz? Depende, depende. Vai, 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 vai. Vai, vamos lá, Timão. E aí, galera, o que vocês acham que eu pedi para ele beijar aqui? Beijo ou consequência? Hã? Beijo. Beijo? Beijo. Te desafio, então, você dá um beijo na Gabi. Na boca. Na boca. Ela está para você, é engraçado. Ela está vermelha, filma ela. Eu estou vendo. Eu sabia. Ela está vermelha. Eu sabia. Se não fosse para mim, eu ia ser isso aí, rapaz. Eu quero ver o mais para você. Vai, 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 vai. Ela está quieta, ela está quieta. Calma, bebê. Você vai querer saber, relaxa. Ah, moleque do rapaz, você vai ver o seu lindo. Pronto, filha, ó. Tá feado. Um beijo, um beijo. É, Gabi é amigo. Um beijo na boca. Tá, mas vai. Ô, Mico, você que sabe, você que sabe. A cara dela é você, amigo. Esses olhos verdes. Vai, Gabi, vai, Gabi. Vai, Gabi. Tá rolando um clima, pera aí. Mas é muito amigo. Não, 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 não. Mas é muito amigo, mano. Vocês têm amizade faz tempo, né? Mas e aí? Você aceitou o desafio, mano? Pede a consequência. Nós temos amizade pesada. Ah, mas essa consequência vai ter que ser foda, mano. Eu não sei. Eu estava esperando. Eu estava esperando sair isso, cara. Cara, eu não sei. Eu acho que agora, velho. Ei, Mike. Não, ele vai ter que pagar um mico bem mico mesmo. Não, ele vai ter que pagar um mico bem mico mesmo, assim, ó. Você não tem uma calcinha aí, não? Beija, frio. Ó, o que você já falou? O desafio é dançar funk em cima do escorregador, então. É o mico que ele tem que pagar. É, mas ele tem que rebolar, né? Ele tem que subir lá em cima e fazer aqui, ó. E depois, não, ele tem que descer. Não, vai ter que descer. Não, vou colocar tal musquinho. Não, não, deixa ele subir lá. Sobe lá e dá uma reboladinha, ó. Aqui dá um beijo, ó. Vocês dois? E eu, o desafiado, foi ele, não é? É, vixe. E aí, ó, o dentinho. Aregão, hein? Aregão. É muito exceção. É muitos anos, não vai. É muitos anos. Aqui, ó. Então vai lá rebolar no escorregador. Vai no arco, filho. Foi aqui no escorregador. Vai dançar no escorregador. Vai no arco, filho. Não, mãe. Eu tinha que pelo menos pular na piscina também. Sei lá, um bagulhinho assim. Eu vou. Arreboa, ó. Ó, pode soltar o som. Quero ver se é rebolado. É funk, hein? Já valeu, já valeu. Não fica filmando isso aí, não. Vai ser logo o inscrito. Vai correr aqui no canal, louco. É verdade. Ó, Eduardo, o negócio é o seguinte. Sua vez. Já é a última rodada aqui. Porque a gente já foi, acho que, bastante, né? Foi todo mundo. Eu quero ver o que a galera vai comentar aí abaixo. O que vocês acham que tem que sair? Pelo menos não sei. Mas foi por um pouco. Não sei não. Você não forma um casal de crush. Você vai ali. Pera aí, gente. Eu tô atrapalhando. Esse negócio da amizade. Não, vem pra cá não. Vai cair em mim agora. Gente, esse negócio da amizade, tá ligado? Dos dois. Da longa data, assim. Vai, Eduardo. Roda esse negócio aí, vai. O negócio tá ferrado. Aí sim, câmera. Vai você e o Mike. Olha, eu acho que acaba por Eduardo, hein. Comecei a encerrar. Gabi pro Eduardo, hein, Gabi. Não vai ser. Beijo ou você vai beijar? Não, olha a minha cara. Ela tá na maldade comigo. Vai dois dias já, mano. Eu não vou beijar a beijar. Coitadinha, Eduardo. Olha a casa aqui. Vai dar um beijo. Do sovaco do beijinho. Tá perdido, rapelha. Ó, tá a coisa mais linda do mundo. Se eu fosse você, eu corri, vai com certeza. Eu não beijei você, você vai. Olha, ele já tá arrancando a camisa. Ó, ó, ó. Pega a visão, só. Só aquela palhinha, assim, ó. Ó. Vai, vai. Vai, dá uma erguidinha no braço, né, Tim? Dá uma erguidinha. Só que ele tome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Faz dois dias que eu não tomo banho, hein, galera. Eu já tô pisando. Cláudia. Vem. Ô, meu Guilherme, vai tomar uma paquetezinha. Vem a espelhinha dele aqui dentro. Vai que eu vou te ver, tá? Nossa. Cheirosinho, Pia, você não vai passar mal pelo perfume. Vai ser na beiradinha, ó. Vai ser na beiradinha, ó. Só um beijinho. A gente é juro. Aonde? Ó, se fazer eu arrepiar, você vai ver como eu te dou de cima pra baixo. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver. Aonde? Aonde que? Aonde que? Vai. Aqui. Ah, creta. Ô, Vitor, eu não posso dar doutorando. Faz dois dias que eu tô se dando uma banha, rapaz. Ah, não, não. Não, você tava até suado. Foi não, esse foi demais. Bom, galera, o negócio é o seguinte. A gente vai encerrando esse desafio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Acho que deu pra dar bastante risada. Pelo menos eu aqui, mano. Tô quase chorando a risada aqui. E a boca tá com cheirinho. Gostou, hein? Ah, tu gostou? Cheirou esse aqui, ó. Cheiroso desse jeito que vai mesmo. Beijou a Gabi, beijou meu braço. Olha que troca maravilhosa. Trocou a mulher pelo sobaco do dentinho. Vai vendo. Tá com gosto de queijo. Mas, enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. 100 mil likes, gente. Quem quiseram passar vergonha, hein? 100 mil likes. Vamos colocar a minha tia aqui de 100 mil likes nesse vídeo. E não esquece também de dar uma passada lá no meu site pra você garantir sua camiseta ou sua blusa do canal, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. E também segue a gente, ó, no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue geral lá, que a gente anda postando muita coisa por lá, por fora dos vídeos. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.